eu ia te perguntar disso, pra você eu gosto de fazer essa pergunta pra vários qual foi, qual é o maior desafio assim, da vida no campo? cara, agora eu vou te falar, Douglas, agora depois de dois anos, a gente eu particularmente me sinto as meninas também, a Bruce disse que falou que às vezes ainda dá muita saudade do Brasil mas agora eu me sinto cara, tô em casa, cheguei mas o começo pra mim foi muito atento, primeiro você se adaptar a uma coisa que nada se parece a sua casa pra mim o choque cultural, ele existe embora... verdade, porque você pega um Portugal, Espanha e Itália, tem uma semelhança, né? agora, cara, Londres e Paris, não tem nada a ver, tudo é diferente tipo assim, o choque cultural, ele existe, mesmo eu amando Londres, tipo assim eu sou apaixone, sempre fui então isso me ajudou, porque às vezes tem pessoas que são enviadas pra lugares que não gostam no meu caso, graças a Deus foi gracioso comigo então o choque cultural, sem dúvida pra gente foi pesado mas assim, eu acho que pra nossa família o mais difícil foi a ausência da comunidade mesmo tipo assim, nos primeiros seis meses eu, todos os dias no Devocional pelo menos uma lágrima rolava de saudade, não do Brasil mas da vida em comunidade porque os primeiros... da igreja mesmo os primeiros momentos de uma plantação de igreja num novo lugar é meio solitário, né? porque não que você não tenha amigos ou não tenha pessoas perto, mas há uma solidão no espírito, digamos assim tipo, pessoas que não entendem e não tem a mesma linguagem tipo assim, não vive aquilo vai ter que construir isso ainda, né? é então, pra mim isso foi o mais difícil assim, porque eu tava até conversando com o Michael ontem que eu sou, tipo assim eu sou igreja é plantador de igreja então, tipo assim a minha missão em Londres que é uma missão é plantar igreja então, a minha dificuldade foi viver com a ausência daquilo que eu amo entendeu? tipo assim isso foi bem difícil aí tem, obviamente desafios financeiros desafios de língua e todas essas coisas mas, pessoalmente pra mim essas duas coisas o choque cultural que a família sente os filhos sentem você vê seus filhos tipo, sendo zoado por amiguinho porque eles não falam inglês coisas assim cara, isso é difícil entendeu? como pai então, isso tudo pra mim entra no choque cultural e também a ausência da comunidade isso foi bem tipo assim pra mim foi bem duro o língua você já falava? eu já falava inglês eu e a Bru a gente estudou inglês antes a gente tinha um nível tipo, considerado fluente mas, quando você vai morar você vê que não é tão fluente assim mas, assim mas, assim a gente falava já se comunicava então, quando a gente chegou a gente conseguia resolver conta, vamos supor conta de banco conta de luz coisas assim que, às vezes, os irmãos que não falam a língua sofrem muito mas, aí tipo, um papo de seis meses assim, a gente já tava bem fluente e aí o lance é pregar, né? é e, cara, isso foi um negócio difícil cara eu tive que meio que redescobrir quem quem eu era pregando assim porque, desde a primeira reunião na nossa primeira reunião só tinha brasileiro e... mas todos, assim meio que brasileiros que cresceram lá assim, digamos assim então, meio... lá, eles não são ingleses e aqui, eles não são brasileiros eles vivem num mundo paralelo, tadinho tadinho tá num língua aí da Nárnia aí, mas cara, na primeira reunião eu já falei cara, vou fazer tudo em inglês e aí, aquele inglês quebrado, assim que eles foram muito graciosos comigo mas, tipo assim é... eu, por exemplo tava até falando com eles ontem sobre esboço, né? tipo assim, pregar domingo eu sempre escrevi esboço mas eu nunca fui o cara de ter esboço pra pregar mas, por causa de ter que pregar inglês eu virei o homem do esboço eu tenho, sei lá quantos esboços porque eu precisava escrever, literalmente no começo hoje em dia eu consigo ah, me fala de tal versículo beleza, vou embora mas no começo, cara tipo assim eu precisava ter escrito então... é uma coisa saber inglês outra coisa é saber os termos bíblicos, né? é muito difícil e aí, tipo um cara igual eu assim se deixasse eu pregava duas horas aí agora no começo 20 minutos eu não sabia mais o que falar então, tipo assim inclusive o pessoal que me conhecia por vídeos do Brasil eu falava cara tem paciência mas ainda tem muita diferença do além português e o além inglês quase que era duas pessoas mas você sabe que tem uma outra parada assim que uma vez eu tava em Boston pra pregar numa igreja e tal e era de brasileiros e aí eu ia pregar pros adolescentes aí eles pediram você não prega inglês? aí eu falei cara, eles não entendem português, né? aí ele falou um negócio pra mim ele falou assim eles entendem mas tem um conceito que é a língua do coração e eles como foi alfabetizado que a língua do coração deles é em inglês então assim é como se você falasse Jesus te ama e Jesus loves you aí entra diferente e isso é muito real porque eu já li livro em inglês e quando traduz e eu pego ali em português parece que eu tô lendo outro livro é muito doido isso parece que vai entrando mais profundo porque a língua é sua mãe, né? você sente que você é duas pessoas? uma pessoa falando português aí essa é outra pessoa isso é muito real isso é bizarro mas eu ouvi um cara falando e era até um humorista ele falando assim que quando ele fala inglês ele tem a impressão que ele é um cara mais calmo não sei o que mais solene aí ele falou um negócio não sei se é isso, né? ele falou assim porque todos os meus traumas foram em português então a língua portuguesa carrega toda a minha história, né? aí o inglês eu não tive nenhum trauma cara, mas isso que você falou de língua é muito doido a gente tem um tem um membro da igreja lá no UAM que ele é ele é brasileiro só que ele cresceu na Itália então acho que com quatro anos ele foi pra Itália então ele foi alfabetizado em italiano então a primeira língua dele é italiano aí quando ele se mudou pra Londres ele era ele congregava numa igreja brasileira então ele meio que aperfeiçoou o português dele em Londres e aprendeu inglês então se você conhecer ele cara, ele é fluente nas três línguas perfeito fala português perfeito inglês perfeito só que ele fala cara, é muito doido porque dentro do meu coração quando eu vou orar eu oro em português porque eu me converti numa igreja brasileira olha, interessante quando eu vou ter tempo com a minha família italiano então se, tipo assim ele falou às vezes sei lá, vai ter uma discussão com a esposa ele sai italiano do nada aí ele falou quando eu vou ter tempo com a minha família italiano e quando eu vou trabalhar ou estudar inglês olha que doido vai ser muito doido então essa parada da língua rola muito eu não sei se você reparou na reunião ontem o Vini, né o Vini tava na reunião e o Vini do F-Hop foi educado lá na Inglaterra, né e aí tem uma hora que a gente foi subindo ele tinha que defender um ponto e aí começa a vir tudo em inglês porque é isso que tá ligado visceral, né fazer emoção cara, mas essa parada da língua que a gente tocou é assim mano isso abriu muita porta pra gente na Inglaterra e na Europa num geral só pelo fato da gente ter se dedicado à língua tipo assim hoje a gente tem amigos nativos e não só de Londres mas de outros lugares só pela gente conseguir conversar com os caras entendeu até quando eu vou nos Estados Unidos assim cara, eu consigo ter tempo com homens de Deus americanos e tal e de outras nações também só pelo fato de conseguir falar outra língua sabe e eu é uma coisa que muitos irmãos falam assim e eu concordo muito cara, eu acho que o Brasil com essa chama missionária que a gente tem que é real cara, a gente deveria se dedicar mais às línguas assim principalmente o inglês e espanhol né cara, porque é muita porta por exemplo eu tava lá em Miami o Rodrigo tava comigo lá tipo cara os irmãos falando espanhol obviamente a gente entende né que é o portunhol famoso mas eu fiquei cara, toda vez que eu tô com latinos de fala hispana eu vejo o tamanho do universo que é a fala hispana eu fico assim cara se eu aprender a falar espanhol vamos supor e se eu conseguir produzir espanhol cara são muitas nações com uma língua sabe então